Boa tarde, meus amigos. Nesse momento, meio-dia e quarenta. Vamos entrar aqui no Conjunto Ponta Negra, na rua Praia de Búzios. Frango do Catarina, hoje é dia trinta, hoje é dia trinta do quatro. Mês de abril, amanhã já é maio. Amanhã já é mês de maio, hoje é dia de sol aqui, Natal. Hoje é sábado, sol aqui bonito. Sol, que maravilhoso. Um sol digno da cidade do sol. Vamos ali até a lateral do... Do Praia Shopping. Tudo aqui por dentro do Conjunto Ponta Negra. Podemos falar pelo meio do Conjunto. Literalmente. Vamos entrar lá, ali na frente à esquerda. Vamos ver se é essa próxima a outra. É um asfalto completamente desnivelado. Mesmo assim, ainda melhor do que o Paralelé Pívid. Mas a gente anda dançando dentro do carro. Só no balanço. Vamos lá. Aqui é a rua Praia de Areia Branca e vamos pegar agora a rua Praia de Genipabu. Vou ter que ver estacionamento por aqui, porque lá na frente não vai ter Já resolvemos aqui, vamos fazer aqui um retorno Vamos lá na Amarela Cega Montenegro Alta elétrica ali funcionando Por aqui fica o hotel E eu vim buscar a caneca aqui Minha primeira caneca do canal Ah, tá aqui em Valência, do lado Colégio Machadão Vou pegar aqui a direita, que já é o final do Conjunto Ponta Negra Final do Conjunto Ponta Negra Aqui nessa rua, já dobrando a direita, já é Cabinho Macio Já passa a ser Cabinho Macio aqui Colocaram o asfalto aqui, eu não lembrava Então a gente vai encerrando esse vídeo por aqui Começamos ali no Conjunto Ponta Negra Fomos ali até o lado do pré-shopping Estamos aqui de saída Valeu, sei que gostou do vídeo, deixa aquele like Se não for inscrito, se inscreva Obrigado aí meu amigo, um abraço, tchau Obrigado